Fala galera, beleza? Nerdstone aqui trazendo mais um vídeo de Factions. Não pera, você não é Nerdstone, isso aqui não é Factions. Isso aqui é Skywars, o que que tá acontecendo? Olha, eu vou tentar matar um cara ali antes da partida começar. Será que eu consigo? Metralha ele de bolinha ali, ó, ele tá pegando fogo. Matei! Caraca, mano, não acredito, deu certinho. Matei o cara antes da partida começar. Não, na moral, essa estratégia é muito boa. Então, qual que é a ideia do vídeo hoje? A gente vai jogar um Skywars? A ideia aqui é a gente ganhar usando as estratégias de Factions, os itens de Factions. Então a gente vai fazer canhão, vai pôr sinalizador, vai usar Creeper, fazer uma invasão muito louca. Não sei se isso vai dar muito certo, né, mas a gente vai tentar e vamos descobrir se dá certo ou não. Deixa eu pular pra cá. O cara aqui já pegou os itens desse baú, então não adianta nem eu tentar ver. Eu vou aqui por cima e acho que eu vou fazer um canhãozinho lá nele. Vamos fazer isso. Vou subir aqui uma torre, só tenho que tomar cuidado pra ninguém me derrubar. Sobe aqui, ó lá, já caiu um cara lá e eles vão ir pro meio. E eu vou fazer um canhão justamente mirando no meio ali. Deixa eu fazer aqui uma basezinha pra mim. Ó, o cara tá lá mesmo, vai dar certo. Pior que acabou meus blocos, lascou. Agora a gente só precisa esperar alguém ir ali no meio e tentar pegar os baús. Eu faço o canhãozinho aqui e explodo o cara. Só tenho que tomar cuidado com aquele maluco ali, que eu não sei o que ele tá tentando fazer. E eu tô fazendo um vídeo assim, diferente, porque já teve muito faction seguido no canal. Ó, tem um cara ali no meio. Vamos mandar um tirinho lá pra dar um susto nele, ó. Põe aqui, põe aqui. E agora vaza. Vaza que vai explodir. Ó lá, explodiu. Cadê o cara? Eu vi que um cara teleportou aqui. Será que ele morreu? Não sei, mas eu mandei um tiro ali no meio. Não deu pra ver, não prestei atenção. Ah, explodiu ali, ó. Tem uns blocos quebrados, vazou água, tudo. O cara vai tacar a pérola, ele vai tacar a pérola aqui. Mete muito a TNT, mete muito a TNT e joga ele na TNT. Joga ele na TNT e vaza. Ganhei! Nossa, eu tava com a mão aqui no foguetinho, comecei a subir e ganhei o jogo. A TNT matou ele. GG, mano. Já vencemos a primeira partida. Cara, eu acho que deu boa. Matei um cara com TNT, matei outro cara com a bolinha de fogo. Acho que essa estratégia vai ser aprovada, hein. Deixa eu vir aqui, vamos começar uma outra partidinha. Agora eu vou no modo dupla. Vamos criar uma facção aqui de duas pessoas só, fazer uma invasão. Vai ser muito louco isso aqui, na moral. Será que eu tenho os kits dupla aqui? Aqui, ó. Kit vingança, TNT. Aqui esse kit terrorista. Ou melhor, vamos pegar o explosivo. Opa, veio o creeper agora. Beleza. Tá, eu acho que não é tão bom igual os que vêm a TNT e a bolinha de fogo. Mas a gente vai tentar ganhar com isso aqui também. Ó, cara, eu peguei tua bota. Toma aqui. Deixa eu clicar nesse ovo só pra ele teleportar. É bem legal. E faltou o meu elmo. Beleza, tô prontinho. Vou pegar a flecha, né, já que eu tô com o arco. Beleza, eu tô feito. Ó, vou tacar a regeneração na gente. E bora pegar aqueles malucos lá. Toma uma alvada ali só pra ficar esperto. E vamos ver aqui. Nossa, tem muita gente ali. Ó, tem um cara aqui tentando vir na gente. Flechada. Toma. Tem outro cara lá em cima. Vou dar uma flechada nele lá pra ele aprender. Tomou já. Aqui, ó, é esse aqui. Pega ele. Vai, vai. Vai, meu time vai ali. Eu vou tacando flechada nele aqui por cima. Boa. Te ajudei, time. Olha, tracou ele de volta pra ilha. Deixa eu botar um Creeper. Deixa eu botar um Creeper, time. Deixa eu botar um Creeper. Não. Nem precisou. O cara é ninja. Tá, deixa eu pegar o XPzinho aqui pra mim. Tá, e agora bora rushar lá pro meio então. Vou fazendo a ponta aqui. Você vai me dando cobertura. Se bem que Skywars é bem parecido com Factions. Você invade as ilhas dos outros. Você mata os caras, PVP. Você rouba os itens dos baús e tudo. E aqui tem um peitoral melhor. E tem briga aqui na minha frente. Vai, time. Vai, time. Mata ele. Vai. Eu não vou usar Creeper porque esse aqui... Colana é acabando. Tá aqui o cara na ponte. Que que foi isso, ó. Os caras... Ah, não. Eles são amigos. Eles são amigos. Deixa eu botar um Creeperzinho aqui na ponte. Só pra ele ficar sem acesso ali. Vamos voltar aqui. Nossa. Tô morrendo. Tô morrendo. Socorro. Me ajuda, me ajuda. Protege aqui. Tô com fome. Deixa eu matar a fome aqui pra regenerar. Eu preciso encantar, cara. Eu tenho um XP... Não! Botei o Creeper. Nossa! Meu Deus. O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mano, o que que eu fiz? Era pra mim tacar o XP. Nossa, quase que deu muito ruim. Eu preciso encantar, cara. Eu preciso encantar. Cadê a mesa de encantamento aqui do meio? Será que tá aqui em cima? Vamos tacar... Ah, tamparam aqui. Tomara que não tenha ninguém aqui. Por favor. Aqui, achei o mesmo encantamento. Beleza. Me protege aí, ó. Deixa eu tampar aqui. E vamos encantar uma espadinha aqui, então. Deixa eu ver aqui que eu vou conseguir. Afeição 2. Excelente. Olha, aumentou muito o dano na minha espada. Agora sim, GG. E vamos ver. Tem uns caras lá ainda. Eu tenho flecha, né? Eu tenho mais 6 flechas. Se eles vacilar na ponta, eu posso derrubar eles. E pior que o Creeper não dá pra fazer muita coisa, não. É meio nútil. Olha o cara lá com o patinho. Eu não vou matar aquele cara. Opa! Bau restabelecido. Deixa pra mim. Deixa pra mim, time. Deixa pra mim. Também quero. Ah, o cara já deve ter rapelado. Opa! Olha o arco que eu achei. Força 3. Deixa eu fazer aqui um arco força 4. Beleza. Arco muito forte. Potezinho de regeneração. Vai ser bem útil também. E vamos atrás dos outros baús nas outras ilhas. Porque deve ter muita coisa boa pra lá também. Os baús foram restabelecidos, né? Então vamos aproveitar. Olha só, não falei? Espadinha de diamante. Afiação 2. Espeitoral P4. Mais spotzinho. E tá, não tem ninguém por aqui. Então vamos pegar essa ilha aqui também. Vamos ficar super forte agora. Ô louco, Pérola! Não acredito. Muita flecha. Nossa, é tudo que eu queria, cara. Vou guardar esse creeper aqui. Mas olha só que eu consegui. Outra afiação 2. Eu posso juntar essas duas. Fazer uma afiação 3. Posso fazer um arco força 5. Vou ficar muito OP. Vou ficar muito OP. Deixa eu pegar uma bigorna. Olha, deu sorte. Ter bigorna aqui. Mais XP. Nossa, eu tô muito OP. Deixa eu me trancar aqui. Que eu não quero que ninguém me pegue de surpresa. Porque eu tenho muita coisa pra fazer agora. Ó, vamos juntar o arco força 4. Agora eu vou fazer o arco força 5. Caraca, mano. Olha o dano que isso não vai dar, nossa cara. E eu preciso de mais XP também pra juntar a espada. Tem eu contra dois caras ainda. Então vamos precisar, cara. Vamos precisar. Tá bem forte. Aqui, ó. Espadinha afiação 3. E arco força 5. Tem o pote. Beleza. Tô em muita flecha, maçãzinha. Vou até comer aqui. Só pra ficar com a absorção ali. E beleza. Agora eu tenho que procurar os caras. Agora eu tô forte. Olha ali um cara. Vamos dar uma flechada nele pra ver o dano? Vai. Me ajuda. Não, ele tacou pérola. Ele tacou pérola. Pérola, pera, pera, pera. Cadê a minha pérola? Não acredito. A minha pérola não tava no inventário. Caraca, mano. Esqueci de arrumar isso. Nossa, vacilei demais. Soltou a TNT onde eu morri. Mas eu morri lá embaixo. Então, tipo, não adiantou nada. Eu tinha tentado matar o cara. Aí eu tentei pegar a pérola. E não consegui fazer nenhum dos dois. Se bem que o meu kit Creeper era bem ruimzinho, né? Vou pegar o kit Beacon. Que eu acho que vai ser pelo menos melhor do que isso. Olha, veio o bloco de esmeralda. E veio o sinalizador. Tá bom. Espero que ninguém furte meu Beacon nessa partida aqui, né? E vamos pegar os itens aqui dos baúzinhos também. Vamos ver aqui se eu já consigo... Olha lá, já caiu um cara. Só porque eu ia matar ele. Eu pensei em matar ele, mas os outros já mataram. Aqui tem uns diamantes. Eu vou pegar pra mim porque vai dar quatro. Vai dar certinho pra fazer uma bota. Espada de diamante eu já tenho, então não preciso. E o que eu faço com esse sinalizador? Será que eu coloco aqui força? Eu vou fazer aqui na minha ilha mesmo? Acho que vai dar pra fazer uma pirâmide pequenininha assim, ó. Nem sei se isso vai ser suficiente, na verdade. Não, cara. Vai faltar dois blocos. Ai, que raiva. Não vai dar. Tá, vamos botar aqui qualquer coisa. Velocidade ou pressa? Vai velocidade mesmo? É ruim de qualquer forma? Agora eu tenho velocidade infinita pra fazer a ponta aqui. Olha que beleza, economizei muito tempo. Só que não, né? Gastei muito tempo colocando o Beacon ali. Então esse é um kit que não compensa. E daqui a pouquinho eu vou sair aqui de perto. Já não vai mais ter velocidade coisa nenhuma. E ter um cara atrás de mim. Então deixa eu tacar a velocidade que eu vou precisar. Vou precisar de comidinha também. Minha espada tá no lugar errado. Agora não dá tempo de trocar. E vamos pegar esse cara agora. Vamos pegar esse cara. Olha o cara batendo capote. Ah não, isso aqui é muito hack, mano. Agora eu vou com o kit terrorista aqui. Porque esse kit é o melhor de todos. Aquele kitzinho do Beacon, cara. É ruim demais. No Factions até que é bom. Mas aqui é inútil. Até porque o efeito vai pros inimigos também. Então acaba não adiantando em nada. O The Creeper também é quase inútil. O melhor kit é esse aqui, cara. Esse kit aqui é o OP. O terrorista é muito bom. Dá pra você fazer canhão. Dá pra derrubar os caras. Dá pra matar ele já no início da partida. Mas agora eu vou tentar fazer diferente. Eu vou usar essas bolas de fogo durante a partida. Porque senão fica muito fácil. Vamos tacar uma bolinha lá naqueles caras que estão brigando. Olha lá. Ui, quase pegou. O ruim que a explosão dela é muito pequenininha. Olha lá. Vamos acertar aqui. Ele acertei. Nossa, quase matei. Ele tava brigando com outro cara. Acertei ele ali. Esse cara tá indo ali na ponta. Toma uma bolinha de fogo. Opa, me dibrou. É isso mesmo? Vem aqui então. Vem aqui. Vamos fazer um canhãozinho pra você. Será que você gosta? Gosta de um canhãozinho? Toma aqui. Os caras vão brigar ali. Eu vou fazer um canhãozinho pra eles. Você é louco? Ralei. Olha só. O louco explodiu ali. Nossa, sorte que não pegou bem no meio dele. Mas acertei a TNT no cara. Eles estão brigando ali. Ele já matou um. Tá brigando com o outro. Eu vou chegar aqui. Meteu uma bolinha de fogo aqui pra ele ficar esperto. E já mata esse aqui. Beleza. Vamos lá atrás do outro agora. Vai fazer ponte não, parça. Vai fazer ponte não. Ah não, ele fez ponte. Ah não, ele fez torre. Mas eu taco outra bolinha ali. E pegou fogo nele. Não pegou. Toma outra. Cara, ele tá com um coraçãozinho. Taca outra ali. Boa, matei. GG. Nossa, cara. Tô mitando demais. Matei dois já. Deixa eu pegar aqui. Não tem nada. Eu tô com um peitoral melhor do que eu matei. E tem uma pérola aqui, o que é muito bom. Também tem um arco e flecha agora. Tem um cara aqui atrás de mim. Você acha que vai me pegar? Mas não vai não. Eita, tem outro cara ali. Taca umas bolinhas aqui nele. Corre. Corre que dois é perigo, mano. Dá uma isolada ali na CNT. Beleza. Os caras já pararam de me seguir porque eu tô com fome. Preciso matar a fome primeiro pra depois matar os caras. Tem um cara ali dentro, cara. Eu vou invadir. Eu vou invadir a base dele agora. Opa, tem um cara aqui. Tentou me pegar aqui, ó. Vamos mandar um presentinho ali pra ele? Toma aqui uma TNT de presentinho pra você. É isso. Corre mesmo. E vamos invadir a base desse cara aqui, ó. Vamos no shift aqui devagarinho. Tem um lugar pra encantar aqui, mas eu tô sem XP. Não adianta. E... Cadê o cara? Ele tava aqui dentro, não tava? Eu vou soltar uma TNT ali pra baixo pra fazer a limpa. Ah não, o cara tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Foge. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? O que que aconteceu? Eu... Não sei. Taquei o foguete, prendi no teto e explodiu tudo. Nossa, não entendia mais nada, cara. Mas ele me matou, acho que eu fiquei bugado no teto. Sei lá, eu me apavorei ali. Tivesse esperado mais um pouquinho, eu ia restabelecer os baús. Aí eu ia ficar mais forte. O cara aqui tava full Dima já. Olha, eu vou ver se aqui tem algum outro kit. Esse aqui que só eu tô tendo, tem muito ruim. Vamos pegar aqui o Mestre do Fim. Isso aqui é Pérola. Acho que tem um pouco a ver com Factions. E vamos pegar aqui minhas coisas. Aí, beleza. O cara ali vai pular na ponte. Olha só, explosão ali. Ui, quase pegou. Toma aqui mais uma. Já que aquela não pegou, toma essa na tua cabeça. O cara nem pegou o set todo. Mas é esperto esse maluco, mano. Agora ele vai passar e eu vou acertar. Ah não, ele tem Pérola. O cara já tem Pérola. Então vamos acertar isso aqui. Ah, ele não foi. Olha aqui, ó. Vai. Vai. Ai, é ruim, cara. Tem muito delay. Vamos fazer um canhão nesse cara, então. Já que eu não acerto a bola de fogo, vai um canhãozinho aqui bem básico nele. Ó, você vem aqui. Bota a TNT aqui. Aí bota uma aqui na frente e corre, negado. Corre aqui, olha lá, o canhão detonou. Nossa, acertei. Quase, cara. Sorte que ele fez torre. O cara foi esperto. Conseguiu se safar. Mas eu vou fazer de novo. Vai, vamos mandar um outro canhãozinho aqui nele. Ah, o cara vai fugir. Ele sabe que eu vou fazer o canhão. Então toma aqui uma bolinha de fogo. Só pra você ficar esperto. Vamos mandar um outro canhãozinho nele. Põe aqui, TNT aqui. E vamos ver se agora acerta o cara. Olha lá. Olha lá, quase de novo. Ele tá esperto, cara. Esse cara é esperto. Ele tá fugindo. Acho que eu vou ter que matar ele na espadinha mesmo. Tá, os caras vão tretar ali. Eu vou pegar e vou catar o resto, então. Só vai, só vai. Beleza, eu tô aqui. Vai, briguem. Não vou brigar. Ah, você não quis matar? Então deixa que eu mato esse. Esse aqui já é meu. Beleza, um já foi. O outro veio aqui bem loucão. Pula, pula. Sobe. Sobe. Toma a bolinha de fogo aqui pra você. Toma, toma, toma. Corre. Corre, corre. Ui, fugi. Fugi, fugi, fugi. Nossa, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Vai, 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 ovinho. Cara, não. Corre, corre, corre. Corre, corre. Põe bloco aqui. Beleza, eu fugi. Não, 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 não. Corre. Corre muito, corre muito. Corre muito. Ai, cara, tá na minha cola. Eu tô sem vida. Nossa, mano, isso aqui tá muito perigoso. Corre, corre. Eu preciso botar mais TNT aqui. Ah, não. Eu já dei uma distanciada dele, tá? Não vai precisar, não. Deixa eu ficar mais forte aqui. Dando instantâneo, beleza. Só tenho que tomar cuidado pra não tacar essa pote em mim. E aí, carinha. Vai vir? Vai vir? Vem, então. Vem vacilando. Será que já voltou, meu foguetinho? Por favor, tenha voltado. Ainda bem que você voltou, cara. Eu te amo. Mentira que o cara ganhou. Cara, se tem uma definição pra raspada, foi isso. Eu rapei aqui no bloco. Eu tinha certeza que eu ia cair em cima do bloco. Mas não deu. Ah, não. Agora eu vou ganhar. Tô muito puto. Adivinha qual kit que eu vou escolher? Kit Vikings. Último kit que falta do Factions. Ué, o que que isso tem a ver com Factions? Entretenimento, cara. Todo servidor de Factions tem isso aqui. Duvido que você não conheça. Vamos botar aqui meus itens. Pegar tudo aqui mais uma vez. E... Opa! Olha esse Elmo. Ah, esse Elmo é o do kit. Vem o machadinho também. Nossa, que machado P. E um potezinho de Forção. Nossa, cara. Ninguém me mata agora. No X1 ninguém me mata. No máximo que pode me matar é na ponte. Se o cara não me derrubar aqui fazendo ponto, ele não me mata mais. Porque eu tô muito forte agora. Olha, ele já tá querendo me pegar. Pera aí. Deixa eu dar um jeitinho nesse cara. Vamos pegar aqui, ó. Não vou nem fazer MLG. Vamos tomar um dano aqui. Mas eu mato ele instantâneo já. Eu pensei que eu ia matar ele pra testar o pote. Mas o cara voou mais pro Void que não sei o que. Tá, já tem uma ponta aqui pro meio. Vamos subir aqui então. E vamos pra lá pegar nossas coisas. Beleza, eu tô aqui já. Tem outro cara ali, mas acabou minha força. Eu vou ter que matar os caras sem força. É bom que eu posso atravessar as paredes aqui com o próprio machadinho. Vai cavando tudo. E vamos pegar. Deve ter alguém aqui em cima. Certeza que tem alguém. Ô escadinha infinita, acaba? Aqui é o cara aqui, ó. Aqui é o cara aqui. Eu matei já. Nossa, não durou nada. Potezinho aqui pra mim. Beleza. Profissão 1. Eu acho que o meu machado ainda é melhor que essa espada. Tem pérola aqui também. Eu vi um nick ali, é uma impressão minha. Tem um nick ali. Ele tá vindo. Tá vindo. Vamos pegar ele então. Vem aqui, ó. Toma, toma. Já voou lá. Nossa, não morreu. Vamos lá, vamos de atrás. Vamos lá. Perseguição aqui. Vai, 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 vai. Não toma dano de queda aqui. Beleza. Toma, toma, toma. E vou morrer, morrer. Eu matei. Beleza. Já foi. Peguei mais ovo. Mais pote. Ih, meu certo aqui. Dá pra dar uma melhorada. Tá, eu tô forte nessa partida, cara. Tô muito forte. Agora eu vou ganhar, certeza. Sei que não tem como eu perder. Vou ganhar aqui pra finalizar o vídeo com estilo. Se você gostou desse novo estilo de vídeo, cara, já vai meter no teu like antes que eu mate esse cara. Nossa, que difícil de matar, hein. E aí, carinha. Beleza? Irineu, você não sabe nem eu. E aí, carinha. Beleza? Ganhei o jogo. GG, mano. GG, esse jogo foi muito fácil. Na moral, matei quatro caras. Kit Vikings é muito OP. É tão OP que é quase como abusar ali dentro do Skywars. Mas foi da hora. Ganhei a primeira e a última partida. Então, GG, já meta o like aí se você ainda não deixou o like. Hoje eu fiz um videozinho diferente aí pra dar uma variada. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, fala nóis. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri